Olá, você sabe o quanto as verminoses e os ectoparasitas são impactantes no desempenho de seu rebanho? Pois é, hoje apresentaremos a você o Frigoboy Facilite, produto em formulação exclusiva de absorção imediata, à base de abomectina, agindo rapidamente na eliminação das verminoses, escarrapatos, moscas, bernes e miízes. Por ser Puron, o Frigoboy Facilite é de fácil e rápida aplicação, otimizando o manejo da propriedade e reduzindo a mão de obra. O baixo período de carência para abate é outra grande vantagem do produto, com apenas 28 dias de carência. Além da versão tradicional de 1 litro, o Frigoboy Facilite conta com apresentação de 5 litros, mais econômica e prática, ainda mais com o uso de nosso aplicador Puron automático. Para você ter uma ideia, um galão de 5 litros é o suficiente para vermifugar mais de 140 animais. Enfim, amigo pecuarista, experimente Frigoboy no rebanho e comprove de perto a eficácia, praticidade e economia que esse vermifo te proporciona. Acesse o nosso site para mais informações ou vá direto à loja agropecuária de sua preferência. Até a próxima!